Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do meu país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Ayrton Sandoval Santana, que a partir desse momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar de Ayrton Sandoval.